Bom dia queridos, tudo bem? Muito bom tê-los conosco nesta manhã, em mais uma reunião, mais uma sessão da Escola de Oração Convergência. Convergência é o que nós somos porque em Efésios 1.10 diz que na dispensação da plenitude dos tempos, a vontade de Deus é convergir tudo em Cristo, tanto as coisas que estão no céu, como as coisas que estão na terra. Então tudo que nós estamos fazendo é para que toda a realidade criada, incluindo os seres humanos e a criação a qual os seres humanos foram colocados para administrar, esteja submissa a Jesus, ok? É para isso que nós existimos. Bem, estamos falando sobre oração e ontem eu falei bastante sobre essa questão de nós pedirmos e falarmos e articularmos nossos pedidos diante de Deus em oração, mas eu encerrei ontem falando sobre orar a vontade de Deus. Lembra? Que a gente falou sobre a vontade oculta e a vontade revelada de Deus e que essa vontade revelada de Deus estava aonde? Você lembra? A vontade revelada de Deus está na Bíblia, ok? Então agora eu quero falar um pouco mais sobre esse princípio da palavra de Deus como esse elemento regulador da vida de oração, ou seja, da palavra de Deus como essa arma, esse instrumento que faz com que as coisas aconteçam quando nós oramos. É sobre isso que eu quero falar. colocando do jeito mais místico, assim, mais profético, se você gosta disso e tal, você gosta de palavras, né? Profético hoje em dia significa falar palavras difíceis que as pessoas não entendem e parece chique, né? Mas na verdade profético é muito mais do que isso. Então, existe uma expressão que eu gosto muito, que a gente usa às vezes, que se chama legislação espiritual. O que é legislação espiritual? Legislação tem a ver, por exemplo, legislação de trânsito, é como a gente deve se movimentar no trânsito. A legislação de Deus tem a ver com a lei de Deus, com os princípios de Deus e como que, através da obediência a esses princípios, eu posso afetar o mundo ao meu redor. Por exemplo, Josué, na entrada da terra prometida, quando ele ia tomar a terra prometida, é dito para ele que ele deveria meditar no livro da lei, na legislação, na lei de Deus, dia e noite e cuidar para obedecer. Se ele fizesse isso, tudo iria bem na entrada da posse da terra. Qual é a verdade por detrás disso? Que se Josué obedecesse a legislação, essa legislação que veio da própria boca de Deus, iria afetar a terra que ele estava entrando. Por quê? Porque a terra que ele estava entrando, havia sido criada pela mesma palavra. Ou seja, a palavra que saiu da boca de Deus, criou o mundo. E essa mesma palavra era a lei que Josué obedecia. Se ele se alinhasse com essa lei, o mundo criado por essa lei, por essa palavra, iria responder a isso. Ok? Então, eu creio que assim como Josué foi orientado a meditar, a perseverar, a olhar para a palavra, a obedecer a palavra. E o mundo ao redor dele cooperou com isso, no sentido de que foi afetado pela palavra que ele abraçava. Eu creio que da mesma maneira, na vida de oração, na intercessão, uma casa de oração, ela precisa ter a palavra de Deus como centro da sua atividade. O modelo arpa e taça de oração, que nós usamos aqui nessa sala, ele basicamente é o desenvolvimento de uma passagem bíblica, através da oração. É isso que a gente faz. E eu queria então falar sobre isso, sobre a palavra de Deus, como esse elemento regulador da oração. E a gente vai começar com Gênesis 1, a partir do versículo 1. Essas reflexões são todas baseadas no livro Growing Prayer, do Mike Bickle, tem em espanhol que é Crescendo em oração. Eu acho que é o melhor livro sobre oração para a nossa geração, porque é escrito por uma pessoa que tinha dificuldades de orar. Que ele disse que só tinha uma coisa na vida que ele odiava mais que orar, e era jejuar. Quando o cara fala isso, eu digo, meu Deus, eu me identifico com isso. Eu também sinto a mesma coisa. Ele dizia que a hora da oração era a hora do horror na vida dele. Então é um cara igual a gente que escreveu um livro para a gente como a gente sobre oração. É um livro que você termina de ler um capítulo, o Arlindo falou sobre isso uma vez para a gente. Você termina de ler um capítulo e você tem vontade de orar, e não vontade de chorar pelo quanto que você não ora. Entende? Tem livro de oração que você lê e você pensa, meu Deus, eu não oro nada. Não, nesse não, nesse você tem vontade de orar. E essas reflexões são muito baseadas no que ele fala nesse livro. Então, em Gênesis 1, versículo 1, o que eu vou tentar argumentar aqui nessa passagem é que Jesus criou a terra pelo princípio da intercessão. vamos lá então, Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se a gente olhar o versículo 6, está escrito, e disse Deus. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 11, e disse Deus. Versículo 14, e disse Deus. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 26, e disse Deus. Versículo Então, você vai perceber que no processo da criação, há um ritmo que acontece. E esse ritmo está ligado com Deus falar. Está ligado com a voz de Deus. E os três primeiros versículos aqui de Gênesis, eles vão trazer para a gente um princípio muito importante. Pensa comigo. Versículo 1, diz do princípio, Deus criou os céus e a terra. É como se fosse um resumo de tudo o que ele vai dizer. Então, no versículo 2, ele vai explicar como que isso aconteceu. Então, é o seguinte. Primeiro, a terra era sem forma e vazia, ou seja, tinha uma espécie de caos, ok? E havia trevas sobre a face do abismo. A primeira pergunta é, de onde veio o abismo? Sei lá. Não explica. Estava lá. Porque ele criou um monte de coisa, mas não disse que ele criou o abismo. Mas nada que existe não vem existir se não for pela mão dele. Então, tipo, sei lá. Continuando. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, pensa comigo. Deus queria criar tudo. Mas tudo estava um caos. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre esse abismo. Então, pensa comigo. A terra era sem forma e vazia. Estava um caos. Deus, Pai, estava presente ali naquele momento? Claro. Claro que estava presente. E Deus presente ali, você acha que Deus tinha a intenção de criar a terra de maneira perfeita? Claro. Deus desejava muito criar a terra ali. O Espírito de Deus também estava presente. Sendo ele o próprio poder, potencial, pessoal. Uma pessoa poderosa, com todo o potencial para criar tudo. Então, nós temos o Pai presente com o seu propósito e sua intenção de criar tudo. Nós temos o Espírito presente com todo o seu poder e potencial de criar tudo. mas nada foi criado até que uma palavra foi dita. Haja luz. Até que essa palavra fosse dita, nada aconteceu. O propósito do Pai estava lá. O poder de Deus estava lá. mas enquanto a palavra de Deus não foi pronunciada, o poder de Deus não pôde se manifestar para cumprir o propósito de Deus. Entendeu? Nós temos o Pai presente com o propósito, o Espírito presente com o poder, mas precisou Jesus se levantar. Porque quem disse haja luz foi o próprio Jesus. Precisou Jesus se levantar e dizer haja luz. E por que Jesus disse haja luz? Porque isso é o que estava no coração do Pai. Era o que o Pai queria que fosse dito. E Jesus é aquele que conhece o que está no coração do Pai. E ele anuncia aquilo que está no coração do Pai. E quando Jesus anuncia o que está no coração do Pai, o Espírito vem sobre essa palavra falada e cria a realidade que a própria palavra se refere. A Bíblia nos ensina que Deus ele criou a terra pela sua palavra. Salmo 33 versículo 6 vamos ler. Diz os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Esse versículo aqui é muito sério. Quem está lá no grupinho do WhatsApp do Café Teológico vai saber porque ele é sério. mas se você não está vai descobrir agora. Na primeira frase diz que os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Então até então dá para entender baseado em Gênesis isso que está dizendo aqui. Porque em Gênesis a palavra do Senhor foi liberada. Mas diz que o exército deles que pode significar anjos ou estrelas foi pelo sopro de sua boca. por que pelo sopro de sua boca? Porque quando você fala você também respira enquanto fala e logo você assopra um pouquinho aí né tem gente que até assobia um pouco enquanto fala né então porque você assopra né a questão é que em 2 Timóteo 3 16 é dito que toda escritura é inspirada por Deus mas inspirada ali não significa inspirada tipo assim tive uma boa ideia inspirada para fazer uma música não é isso a ideia ali é que a Bíblia foi soprada por Deus assim como toda a criação foi soprada por Deus pela sua própria palavra ou seja a Bíblia é um pouco mais importante do que muita gente pensa ela é uma das grandes obras da redenção de Deus a formação da Bíblia até mesmo o processo do cânon ser formado então Deus formou o universo pela sua palavra e Paulo diz que essa palavra a Bíblia é a palavra que ele fala em Gênesis 1 por quê? porque é o seu sopro ok Jesus esse é um novo ponto vamos desenvolver mais não só as coisas foram criadas pela palavra mas Jesus sustenta todas as coisas pela palavra vamos ler Colossenses 1 16 e 17 Colossenses 1 16 ele está falando sobre o próprio Cristo ele diz assim porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra então faz referência a Gênesis 1 que nós estávamos lendo até então as visíveis e invisíveis sejam tronos ou seja o próprio trono que Deus se assenta foi criado um dia ele não existia e depois ele passou a existir sejam dominações sejam principados sejam poderes tudo foi criado por ele e para ele ele Jesus existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste essa palavra subsiste o significado dela é integralidade nele tudo se integra nele tudo se mantém junto por causa dele as coisas não se despedaçam por causa dele o universo permanece existindo vamos para Hebreus Hebreus 1 versículo 3 diz assim ele e está falando sobre Jesus novamente é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder então a palavra do seu poder a palavra de Deus que vem de dentro do seu poder sustenta o universo ok o que isso significa que hoje o dia só começou porque de alguma forma Jesus falou dia continua existindo aconteça um novo dia terra continue girando aí na sua órbita e falou inclusive para você continue respirando você só está respirando pela graça de Deus eu costumo dizer que Deus sustenta até mesmo o fôlego do ateu que blasfema contra ele todas as coisas são sustentadas pela palavra dele então essa palavra criou mas essa palavra também sustenta aquilo que ele criou ok ele criou mas não é o universo criado não foi que ele deu corda e soltou o universo aleatoriamente para que o universo tomasse o seu próprio curso não Deus criou e Deus sustenta ele é que decide onde cai a chuva ele é que decide onde cai a neve ele decidiu que aqui não ia cair ele decide onde vai cair a neve ele decide onde tudo vai acontecer ok e tudo isso tem a ver com a sua palavra sustentando tudo vamos para Tiago 1 versículo 18 Tiago 1 18 diz o seguinte segundo sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas vamos pensar aqui primeiro ele diz segundo sua vontade ele nos gerou o que que é gerou o novo nascimento ok não é que você só foi criado você foi criado todos os seres humanos foram criados de Deus mas nem todos os seres humanos foram gerados de Deus ok há uma diferença entre ser criado e ser gerado nós todos nascemos criados nós nascemos na categoria de criados mas não na categoria de gerados Jesus está na categoria de gerado mas não de criado bom dia meu nome é Ângelo estamos na classe de Cristologia não, não então gerado gerado significa procedente de mas Jesus apesar de proceder do pai de ser gerado a partir do pai de ter a sua existência realizada a partir do pai ele não foi criado ou seja não teve um momento onde Jesus não existia mas você tinha sim um momento que você não existia e você foi criado mas mesmo tendo sido criado você não nasceu salvo entende ninguém nasce salvo quer dizer sei lá João Batista talvez que diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre fiquei meio assim nossa que fácil né tipo assim fui batizado do Espírito Santo antes de nascer pô faz sim eu demorei anos cheirando cocaína fazendo tudo errado pra depois descobrir que ele não existia né nossa que coisa linda mas tudo bem é talvez ele nasceu salvo mas sei lá entendi nada não pessoal então diz que ele o pai nos gerou pela sua vontade ou seja se um dia perguntarem pra você por que você nasceu de novo qual é a causa do seu novo nascimento qual a causa da regeneração qual o motivo que você foi salvo tem uma palavrinha a vontade de Deus Deus quis ok mas se você olhar esse versículo ele não para aí porque desde o dia que você nasceu você acha vamos começar com ele você acha que Deus decidiu gerar você assim no meio da sua vida você estava lá andando porque você trupecou numa pedra da sua existência e Deus pensou acho que eu quero que ele nasça de novo não querido a Bíblia diz que desde antes você nascer Deus já tinha pensado nisso tá bom mas mesmo assim não foi desde que você nasceu que você foi salvo houve um momento na sua vida que você foi gerado de novo e que momento foi esse quando pregaram pra você não foi isso quando pregam o evangelho então você creu no evangelho e o que esse versículo diz pela sua vontade ele nos gerou pela palavra ele queria fazer mas sem a palavra ele não poderia fazer o que ele queria ele nos gerou sim e por que ele nos gerou porque ele quis mas como ele nos gerou pela palavra tá vendo o versículo que minha Bíblia no caso mandou ele embora deixa eu voltar aqui eu quero que você olhe pra passagem não quero que você acredite em mim quero que você acredite em Tiago porque ele é autorizado a escrever esse livro chama Bíblia palavra de Deus segundo sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade tá vendo não tem como as pessoas serem salvas sem a palavra da verdade ah Deus quis que ele fosse salvo verdade e alguém pregou pra ele não é então querido ele não foi salvo se Deus quer que você seja salvo ele vai fazer com que você escute a palavra porque a palavra é o meio dele salvar as pessoas ok o evangelho a fé vem por ouvir ouvir a palavra de Cristo ok então veja que poderosa é essa palavra que criou os céus e a terra que sustenta a criação e ela é o meio da sua salvação a palavra de Deus é o princípio que regula tudo o que acontece no reino é a matéria prima que faz o reino andar se mover acontecer porque assim como ele criou ele sustenta e assim como ele criou e sustenta o universo ele fez você nascer de novo e sustenta sua vida em Deus você precisa ser alimentado constantemente pela palavra de Deus porque é essa palavra que sustenta a sua santificação e não o seu esforço de ser santo é a palavra que santifica santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade é assim que acontece então sempre que Jesus articula as ideias do pai ele funciona como sendo a palavra de Deus veja Jesus não é a Bíblia a Bíblia é a palavra de Deus mas Jesus não é a Bíblia apesar de ter uma íntima relação entre Jesus e a Bíblia uma correlação porque Jesus é 100% homem 100% Deus e a Bíblia é 100% humana e 100% divina mas ao mesmo tempo Jesus e a Bíblia não são a mesma coisa Jesus não é a palavra no sentido de que é uma coisa mística que vem isso é a palavra isso é Jesus eu quero eu não quero Bíblia eu quero vida no caso você está louco a vida vem por essa palavra que está na Bíblia então como é que Jesus é a palavra de Deus se você lê em João 1 você vai ver que ele diz que ele é o verbo ele é a palavra vamos abrir lá para você acreditar em mim João 1 do versículo 1 até o 3 no princípio e esse princípio é antes do princípio de Gênesis 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus então assim para começar Jesus é a palavra mas ele é Deus é o que ele está dizendo aqui e Deus estava com Deus sem serem dois Deuses bom dia aula de Trindade versículo 2 ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele dele quem mas na passagem que nome Jesus recebe verbo palavra todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus que é a palavra mas não é que Jesus é a palavra que o pai falou tipo assim haja luz aí Jesus é a emanação de ondas e energias não Jesus é uma pessoa real e Jesus se levantou sei lá poeticamente falando porque não existia lugar para ele ficar em pé mas ele estava lá antes de lá existir porque lá ele criou então não tinha um lá mas quando ele foi criar o lá que ele estava mas ele não estava porque não tinha mas ele tinha porque ele estava então ele se levanta e pronuncia a palavra de Deus haja luz é assim que ele é a palavra Jesus é a palavra porque dentro da trindade dentro da relação do pai do filho e do espírito ele é aquele que articula as ideias que estão na mente de Deus e fala as ideias para o universo e cria essas ideias e o espírito é aquele que faz com que essa palavra seja realidade venha para fora entendeu ou seja o poder para criar é da palavra é da palavra e do espírito que o espírito vem sobre a palavra e cria aquilo a palavra de Deus é como um decreto para que as coisas aconteçam e o espírito vem sobre esse decreto e cria isso vamos continuar está tudo bem aí por exemplo um outro ponto o modelo de Jesus para a batalha espiritual nós não estamos falando sobre caso de oração sobre oração abre Mateus 4 diz assim então Jesus foi conduzido pelo deserto foi conduzido pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome então o tentador se aproximou e disse-lhe se tu és filho de Deus ordena que estas pedras se transformem em pães mas Jesus lhe respondeu está abarrado Satanás sai agora capeta fogo nele Jeová Miguel vem com tua espada agora e enfia na barriga do anjo agora foi isso que ele disse né Jesus era cowboy ficava amarrando tudo que é principado o que que ele disse está escrito o que é que vai repreender principados e potestades o anúncio do decreto de Deus nas regiões celestiais não é minha ideia não é o que eu acho eu não tenho nada contra ato profético mas qual é a diferença entre ato profético e ato bobético conhece a diferença a diferença é se a palavra de Deus está operando por detrás ou não pode ser mandinga se não tem operação da palavra de Deus Jesus anunciou essa palavra a Satanás o padrão de Jesus para a batalha espiritual é está escrito por que? porque essa palavra criou os céus e a terra criou inclusive os demônios criou eles como anjos e eles se rebelaram e se tornaram demônios então eles a própria substância que sustenta os demônios existindo é a palavra e é somente essa palavra que vai repreender principados e potestades nós não temos autoridade em nós mesmos somente em Cristo na medida que nós pronunciamos essa palavra em oração por isso que nós devemos orar a Bíblia na sala de oração e não simplesmente minhas ideias e não uma espontaneidade um culto a espontaneidade entende? porque é bom ter espontaneidade no culto mas hoje em dia tem culto a espontaneidade não inverta a ordem Efésios 6 17 tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus querido se um dia você já foi o Power Ranger de Jesus capacete da salvação cinturão da verdade coraça da justiça calçar tudo bem eu acho meio tosco mas assim tudo bem quando a gente é criança é legal fazer com as crianças vamos batalhar mas o Guilherme não está falando sobre isso tá ele está falando sobre virtudes e verdades da palavra que quando abraçadas funcionam como elementos para a batalha espiritual é isso que ele está falando ou seja você pode dizer espada do Espírito me dê a visão além do alcance não vai acontecer só velhos agora riram porque vinham os Thundercats na infância então se você não ler as escrituras se você não pronunciar a verdade de Deus contida nas escrituras pensa comigo a espada do Espírito é a palavra não diz que é a sua espada diz que é a espada do Espírito às vezes o que eu estou falando não é bíblico é minha ideia agora às vezes você tem o Espírito presente na reunião mas o teu Espírito não tem espada a tua manifestação de presença é uma presença sem armas para atacar o inimigo porque somente na medida que o mover do Espírito é unido a palavra que esse Espírito tem armas para batalhar por você não está dizendo ali que a espada é sua diz que ela é do Espírito mas óbvio que o Espírito está sobre você então em certo sentido você pode dizer que ela é sua também vamos continuar desculpa se você queria uma pregação é uma aula Isaías 49 2 diz assim e fez a minha boca como uma espada afiada a espada tem a ver com a palavra na medida que você anuncia a palavra uma espada é liberada lembra quando Jesus volta em Apocalipse diz que tem uma espada afiada de dois gumes que sai da sua boca o que é isso ele proclama a palavra e porque ele proclama a palavra a autoridade de Deus está sobre ele e é assim que Jesus é a palavra é assim que ele é e isso é ser sacerdote ser intercessor é assim que o intercessor funciona ele fala a palavra ele não fica amarrando cada demônio na esquina pela sua própria mente pela sua própria maneira de pensar ele declara a palavra sobre as circunstâncias e essa palavra surte os efeitos que é necessário Isaías 11 versículo 4 esse versículo está falando sobre como Jesus vai operar no milênio e diz assim no versículo 4 julgará os pobres com justiça defenderá os humildes da terra sem parcialidade ferirá a terra com palavras de juízo o que é ferir a terra tem a ver com afetar o lugar afetar a cultura como que eu afeto pela palavra a palavra de Deus anunciada fere um lugar fere a terra fere o ambiente e ferir não tem a ver apenas com machucar ferir também tem a ver com abrir para receber algo receber semente ok Isaías 59 versículo 21 quanto a mim esta é a minha aliança com eles diz o Senhor o meu espírito está sobre ti como na criação ok o espírito está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca dos teus filhos nem da boca dos filhos dos teus filhos diz o Senhor desde agora e para sempre então como é o padrão da nova aliança o espírito sobre você e a palavra na sua boca não é só palavra não é só espírito o espírito sobre você e a palavra na sua boca na reunião de intercessão na reunião de adoração com a palavra nós temos a unção do espírito sobre nós mas nós precisamos da palavra de Deus quando nós estamos proclamando quando nós estamos ministrando para que então sim o espírito tenha como que uma pista de pouso onde ele pode descer e operar o que ele tem que operar jeremias estou acabando 1 versículo 9 e os que me conhecem sabem que quando um pastor diz estou acabando não significa nada jeremias 1 esse versículo fala sobre como como jeremias não falei né tá certo né fala como que jeremias foi estabelecido como um profeta olha de onde veio a autoridade dele jeremias 1 versículo 9 então o senhor estendeu a mão tocou-me a boca e me disse ponho as minhas palavras na tua boca olha no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos por que que jeremias foi colocado sobre as nações sobre os reinos porque a palavra foi colocada na boca dele não queira ter autoridade sobre regiões se a palavra não está na sua boca de onde vem a autoridade numa sala de oração na medida que a palavra está na boca dos intercessores na medida que os intercessores proclamam essa palavra então essa autoridade é estabelecida bom acho que deu já você já entendeu então é o seguinte quero que você fixe na mente aquele momento de Gênesis 1 que eu falei no início o pai tem um propósito e estava presente o espírito tem todo o poder e estava presente mas enquanto a palavra não foi proclamada nada aconteceu essa palavra proclama o que estava na mente do pai é a revelação do que está na mente do pai ok então quando aquilo que está no coração de Deus é proclamado o espírito de Deus vem sobre o que foi proclamado e cria essa realidade e é assim que nós devemos proceder na casa de oração é assim que nós devemos proceder nas nossas orações orar a palavra de Deus pegar as passagens bíblicas de orações como as orações dos apóstolos como as promessas do antigo testamento e orar isso porque na medida que nós oramos isso essas verdades bíblicas são o que está no coração do pai o espírito vem sobre aquilo que nós oramos e aquilo que nós oramos então é criado ou surge ou acontece e esse é o segredo de ter orações respondidas é orar em cada circunstância a palavra de Deus então você tem garantia que o espírito vai operar ali ok